O porquê parece difícil? E eu te entendo, porque se você tá aqui, é porque você ainda está, e se essa live captou a sua atenção, e se você acredita, Rainha, que tem muitas mulheres que tão bem como você, acreditam que é difícil e estão aí vivenciando toda essa péssima experiência, porque essa experiência é aqui, de estar com 10, 15, estar com uma barriga, de estar com uma mudança na sua forma corporal, porque a mulher não fica, ela fica inconformada com o seu corpo, porque a mulher perde a forma corporal. Eu já falei isso pra você, a mulher vai criando barriga, a mama cresce, o braço engorda, as costas engordam, não engorda mais o bumbum, nem o quadril, nem a coxa, a mulher fica assim, ó, com a forma corporal de maçã, ou padrão chamado androide, ou masculino. E não é que é feio só que te deforma, é que isso é igual a saúde tá indo embora, a doença tá mais próxima. Mas eu entendo que se ninguém te trouxe uma proposta, se você já tentou, tentou das diferentes formas que eu falei, você vai ficar assim mesmo, ó. Você tem que, não tem como você não tá assim, desanimada, desanimada, com a autoestima no chinelo, porque parece difícil emagrecer. E por que parece difícil? Primeiro, Rainha, porque quem tá te orientando, quem veio te orientando, seja até um médico, seja um nutre, seja até uma amiga tentando te ajudar, essa pessoa, ela não sabe que, ela não tá preparada pro entendimento de que muda a fisiologia da mulher. E quando muda a fisiologia, o que é a fisiologia? Como o nosso corpo vinha funcionando até os 40. 40 é o marco que eu estipulei. Algumas até são afetadas antes dos 40. Outras começam a ser afetadas lá pelos 45. 40 é uma média. E que até 40, pra grande maioria, o ovário vai bem. E depois o ovário não vai tão bem. Então passa a ter um problema na nossa fisiologia. Mas qual que é o grande problema, de fato, disso? Como a menopausa e o climatério vêm pra 100% das mulheres, entende-se que é isso aí. Que é da natureza. Que é da fisiologia. Que a menopausa é isso aí. Não, nós simplesmente passamos a viver mais. E o nosso ovário não acompanhou, rainha. Diferente dos testículos dos homens que acompanharam. Então o homem produz testosterona até os seus 100 anos. A mulher não produz estrogênio. A nossa conta corrente fica no vermelho. Finito. Acabou. Ovarios se aposentaram. Ovarios capengaram. E é pra todas nós. Então como isso é pra 100%, fica parecendo natural. Fica parecendo fisiológico. Mas ninguém traz à tona o impacto do declínio hormonal pra nossa vida. E isso traz uma série de transtornos, sim. E muda o metabolismo. E quando muda o metabolismo, se não mudar junto, foi o que eu fiz, é o que os alunos do programa Magra aprendem a fazer. é adequar a tua vida, a tua alimentação pro teu metabolismo. Porque se esse profissional não sabe, rainha, ele vai propor uma estratégia sem entendimento da tua fisiologia que mudou. Então quando muda e piora, e você passa a ter sintomas, isso se chama fisiopatologia. Ou seja, ficou patológico. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, se você tem um sintoma, o que é um sintoma? Um calorão é o sintoma, uma insônia é o sintoma, uma alteração do teu humor é o sintoma, uma mudança da tua forma corporal, uma barriga é um sintoma. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, é clara ao dizer que todo sintoma deve ser tratado. Então a partir do momento que a tua fisiologia muda e que você passa a ter um problema patológico, ou seja, passa a ter uma patologia, você tem que tratar. Então olha o quanto que falta bom senso, infelizmente, pro entendimento dessa nossa fase. E eu quero que você entenda por que parece difícil. Então se o profissional não está preparado pra você, seja até um nutre, um bom nutre, mas não está preparado pra você, um bom médico, mas ele não está preparado pra você, não vai dar certo. E quando ele não consegue, ele te traz que é difícil, que é difícil, que é assim mesmo, que é da menopausa, que é do climatério, que é da idade, né? Que a gente tem que se conformar, que você tem que se conformar. Não vai dar certo.